Música Gente, quantos anos você tem, Dona Nona Bicotinha? 3 mil Quanto? 3 mil E você, doutor Novelho? 18 E você, doutor Nona? 30 E você? É 3 mil, desculpa falar, gente, mas ela é uma pessoa muito importante na história mundial Olha, gente Ela foi modelo e ela foi capa da primeira revista de circulação mundial Ela foi capa da Bíblia Isso Foi babá do menino Jesus Mentira E foi garçonete da Santa Ceia Ela tem 3 mil anos Antes de Cristo Ai, mas que palha, Sá 3 mil anos antes de Cristo Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 18, né? 30 anos mesmo, doutora Nona? 30 anos Doutora Tibolina, nossa noiva linda Quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos, por isso que eu trouxe meu pai pra eu casar Ai, gente, ele é menor de idade, você não pode, não Não sabe nem o que é isso, gente Mas meu pai tá aqui, que ele veio com eu Ele quer te desencalhar, né? Ele quer, ele quer Será que vai, gente? É paiê, paiê Quantos anos você tem, doutor Marcolino? Eu tenho 207 207? 207 307? Tenho 177 Ah, entendi Quantos anos a senhora tem, Dona Eglody? 93 É! Gente, é ela! Olha, palmas pra Dona Eglody, doutora, já incluí no terapeuta A Dona Eglody é mãe da Cláudia e sogra do Du, meus dois amigos que eu adoro, que inclusive nós vamos falar da FGV, que o Du domina lá, é nossa atração hoje no programa, tá? FGV, gente Tô podendo, né? É, é uma das melhores universidades do mundo, sensacional Dona Eglody, obrigada pela presença e que bom que a senhora tá aqui Obrigada Tá gostando do nosso arraiar? Tô gostando Saiu de casa, tá vindo Eu quase não saio Então Morava lá sozinha, não saía pra lá nenhum, agora que eu tô saindo aqui na casa da minha filha Que maravilha A senhora veio de Campos Novos Paulistas Ia fazer 25 anos que eu moro lá Sério, Dona Eglody E a senhora gostou do nosso arraiar aqui? Eu gostei Verdade? Comeu? Gostei, comi um cachorro quente, comi pipoca Falando em guloseio, Maria, a gente tem que agradecer, tem pizza, vem cá, Sil Vocês viram que hoje eles estão servindo mini pizza? Quem comeu pizza aqui? Tava gostoso? Vocês não comeram aí? Vocês estão finos Tava gostoso? Tá melhor Ô Sil, vem cá Gente, eu gosto do Tem Pizza porque é aquele esquema Ele leva a pizza na sua casa e faz tudo no seu espaço Leva forninho, leva massa, leva os ingredientes fresquinhos Ele monta na hora, assa e serve pros convidados Eles levam estrutura toda, mesa, garçom, toda a equipe pra dar conta Ai, que bonitinho Gente, olha que amor isso daqui É a mini pizza do Tem Pizza Tem Pizza grande, pizza pequena Vai de acordo com o gosto do cliente Vira aqui, Sil, né? Caprichou hoje pro nosso arraiar Hoje a gente veio assim, bem típico mesmo, né? Da festa junina Então a gente trouxe mini pizza pro pessoal da alegria, né? Aê, terapeutas! E tem de vários sabores, né Sil? E essa é uma proposta nova, né? Porque não é só aniversário Então dá pra fazer festa junina, dá pra fazer um monte de coisas, né? Claro, gente, dá pra fazer tudo com pizza O que que não combina com pizza? Nada A gente tem o rodízio, né? Que a gente serve o rodízio E tem a mini pizza Olha que amor Você é sensacional O que que você trouxe de sabor hoje pra nós, Sil? Hoje tem frango, calabresa Tem portuguesa Gente, depois vocês mostram o forninho deles Obrigada, Sil Obrigada, Paulo Os meninos que vieram acompanhando aqui o Tem Pizza Pode dar um presente pra dona Eglogi? Eglogi É, pode, claro O que que você vai dar, doutor Marcolino? Dona Eglogi A gente quer dar um presente pra senhora Pelos noventa e três anos É uma flor Ai, que lindo E é uma flor muito delicada Olha o tamanho da flor Eu vou ensinar como é que cuida A senhora pega uma gota de água Corta ela no meio E coloca metade da gota de manhã E metade da gota à noite Antes de dormir Depois do Jornal Nacional E agora Cuida bem dela, então Ela tem que viver mais 78 anos Parabéns Lindo gesto, viu, doutor Marcolino? Muito sensível da sua parte Viu, presenteada na Eglogi? Música 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 Música